E eu saí pra pegar um pokémon, a Master Ball e acabei capturando um Zekro Fala galera que vocês estão falando dessa vez, meu nome é um vídeo com vocês Muito divertido de caça pokémon Essa série que vocês amam pra gramba Então eu já vou deixando aí o seu beijo, like pra mim Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso gente E olha só, eu queria que vocês fizessem mais um favor Que é o seguinte, olha só Eu queria que vocês se inscrevessem aí no canal Porque a gente tá quase chegando na marca de 100 mil inscritos gente Então eu quero que vocês já se inscrevam porque a gente tá quase chegando Então se inscreve e manda pra um amigo Se vocês mandarem pelo menos pra um amigo gente A gente vai chegar bem facinho Então eu espero que vocês mandem pra alguns amigos, beleza gente? Eu espero muito, 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 muito isso Muito obrigado gente E olha só, se você, é, muito obrigado se você mandou e se inscreveu aí Eu estou muito feliz, tá bom gente? E é o seguinte, no último episódio a gente veio nesse ginásio aqui Que no caso é o ginásio do Gui, que é o ginásio de Grama E aí a gente conseguiu ganhar dele e ganhamos essa insígnia, né? E no caso, aconteceu umas coisas que é o seguinte, né? Vocês falaram no comentário que o Gui, ele meio que trapaceou Ele usou, é, Max Revive, ele usou, é, Popotion Ele usou um monte de coisas proibidas Coisas que não valiam Então, eu meio que castiguei ele, tá ligado? Eu, é, pedi a ajuda dele pra gente fazer algumas pokebolas E também, é, produção de batata, tá ligado? Porque você vai entender daqui a pouco, tá ligado? Eu pedi pra ele me ajudar a fazer algumas coisas desse tipo, né? E no caso, ele ajudou E agora a gente vai poder fazer Lucky Block Pixelmon E vocês vão entender agora por que, por causa, é Tipo, por que que eu pedi pra pegar batata, entendeu? Não é porque eu gosto de batata Também, também é porque eu gosto de batata Mas, tipo assim, é, também é porque eu gosto de batata, entendeu? Mas vocês vão entender agora, gente Inclusive, essa insígnia aqui Eu queria guardar agora ali, né? E caso você não tenha visto o último episódio de, é, Caça Pokémon Ele vai estar na playlist do Caça Pokémon Então é só você entrar no canal e na Caça Pokémon Vai na playlist Se eu não me engano, é o episódio 37 Então vai lá que é muito importante, tá bom? Olha só, gente Temos aqui a insígnia da floresta Então agora a gente tem a insígnia do gelo A insígnia fantasma A insígnia do punho A insígnia do... da pena, né? Se eu não me engano A insígnia de água E a insígnia de floresta, né? No caso, eu preciso de mais duas insígnias Uma delas, eu já sei qual que é A insígnia de fogo E a outra... Eu não faço a mínima ideia, gente Fala a verdade pra vocês Eu não sei quem que vai ser Quem que vai vir Eu não tô olhando disso, não Eu não sei se vai lançar outro ginásio Tomara que lance pra mim, né? Né? Ganhar outra insígnia Porque eu não sei onde fica Essa última insígnia, né? E, gente, olha só Eu vou mostrar pra vocês aqui Quanta batata a gente pegou Mas não era isso que eu queria, tá ligado? Não É, também... Eu também queria isso aí, tá ligado? Mas Tinha outras coisas que eu tava precisando Que no caso É isso daqui, gente Batata envenenada Você pensa Mas Nitro Você é louco? Por que você quer batata envenenada? Porque é o seguinte Batata envenenada Ela dá azar no aqui do Apixelmon Ou seja Isso é muito bom Calma, deixa eu ver se tem mais... Não, não tem mais nada aqui não Inclusive Eu fiz muita Pokébola Saca só Eu fiz muito Gastei tudo que eu tinha de recurso Pra fazer essas Pokébolas Ponytronas e Ponyro Calma, aqui ó Beleza Pegamos tudo E também Eu fiz várias Lucky Blocks Pixelmon Não, não Pixelmon não Só Lucky Blocks mesmo Porque Pixelmon a gente vai fazer agora Tá Nossa, se pá Eu acho que dá Nossa, vai dar muito bom Vai dar Vai sobrar ainda Eu não acredito Eu não acredito que eu tô falando isso, tá ligado? Vai sobrar Lucky Block Não, não Vai sobrar Pokébola Porque olha isso Olha quanto que deu Que bom que eu fiz bastante, hein? Calma aí Vamos continuar aqui, ó Pum, 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 pum Ah, que beleza, beleza, beleza E no caso O Gui me ajudou a fazer tudo isso, tá ligado? Ele me ajudou a pegar batata Me ajudou a fazer Lucky Block A fazer várias coisas E me ajudou bastante Muito obrigado, Gui E agora Calma aí, calma Deixa eu só pegar umas coisas aqui no baú Hum, eu tenho mais algumas coisas que dá azar, né? Tipo Isso daqui Olho de aranha E esse olho de aranha Negoçado, né? Eu tinha Não, eu queria fazer O olho de aranha É... Fermentado É... Com esse daqui Porque ele dá mais azar, né? Mas Não dá Porque a gente não tem cogumelo E eu não sei onde vai achar cogumelo Agora Então é o seguinte Olha só Vamos fazer lá mesmo Vamos Vamos Fazer desse jeito que a gente tem mesmo, né, gente? Vamos tentar Pegar Master Ball Porque caso você não saiba Vem Master Ball É... Na Lucky Block de azar, né? Tomara que eu ganhe isso aí, tá ligado? Porque eu queria muito Inclusive vocês falaram bastante no comentário Ah, Nitro, não é pra capturar o gelatina? Porque Você falou que ia capturar o... Ah, eu falei que ia capturar o Arceus, né? Só que eu não sei, gente Tomara que o Arceus drop nessa pixel Uma Lucky Block, tá ligado? Porque eu não sei muito bem como é que faz Pra gente... Ai, meu Deus do céu Ah, meu Deus Acho que eu fiz muita Deixa eu pegar aqui Fazer... Gastar mais as batatas Aqui Duro que as batatas não dão muito, né? Calma, esse aqui tem 20 Não, até que... Elas dão 10 de cada, né? Hum... Vamos fazer uma 100% de azar Calma, vamos aqui E duas aqui E fez uma de 100% de azar Tá, vamos fazer só mais uma aqui Pô, 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 pô Eu devia ter pegado a Lucky Block Pixelmona Eu sou muito burro É, quer dizer Eu devia ter pegado a Crafting Table Beleza Duas de 100% de azar Certo Vamos colocar uma no chão E... É... Veio azar mesmo Veio esse Pokémon que eu não gosto Ele não é tão forte assim Vamos colocar aqui E... E... Travou O que que veio? Ah, tá Porque o Pokémon... Ai, menino Seu Pokémon tentou batalhar comigo Ah, não acredito Cadê? Não dropou nada Ai, eu não acredito, gente Não acredito Maldito Pokémon Ele empurrou a minha Lucky Block Calma aí Ué Ah, esse... Ah... Eu quebrei a errada Essa daqui que é o de azar Veio chuva? Não veio nada Oxi Ah, tudo bem então, né Vamos fazer... Vamos continuar quebrando Vamos quebrar essa daqui agora Calma Ah... Ah, um Bell Sprout Miniatura, né Tipo, bem miniatura mesmo Calma, vamos colocar aqui E colocar aqui Peraí, pronto Vamos fazer outras Vamos fazer... Vamos quebrar essa daqui de 80 Pra ver o que dá Não veio nada Ah, gente Eu tô ficando triste Essa Lucky Block Me tá decepcionando toda hora Ela tá dando azar só Deixa eu pegar a batata do chão Não vai que vem explosão, né Ah, armadura Não, eu vou tirar essa... Não, não Calma, calma Nunca tira a roupa da Equipe Rocket Vou colocar só a calça por cima Ai, meu Deus do céu Não veio o que eu queria No final não veio o que eu queria Calma Beleza Pera Pera Calma Pegar isso aqui tudo Beleza Azar E... Azar Beleza Eu dei azar pra massa Porque eu pude Calma Ah, dá pra dar com essa aqui também Olho de aranha 50 E esse daqui 50 também E esse daqui Eu vou botar com o olho de aranha mesmo Porque é a única coisa que eu tenho Tá Beleza E... Gente É agora É agora ou nunca Se não vir agora Eu vou ficar bolado Ué O que que veio Não veio nada Ué Ah, você tá brincando com a minha cara Eu vou pegar os ferros também Eu vou pegar os ferros Só de sacanagem também Vou pegar esses ferros aqui Porque pelo menos eu ganho alguma coisa Meu Deus do céu Não veio os Master Ball Eu... Eu tô triste na realidade Porque não veio o Master Ball E eu queria tanto Tanto Master Ball Tanto Ai, meu Deus do céu Calma Vamos pegar esses ferros aqui pelo menos Porque pelo menos eu não saio perdendo tudo, né Ai, meu Deus do céu E agora o que que eu vou fazer Deixa eu pensar Tomara que esses daqui Vem outro poço, né Tomara Vem o que? Uma vara de pescar Né Né, né Mas não é azar isso aqui E vem esse Pokémon estranho Que eu não sei Eu não gosto dele Ai Eu vou derrotar ele Ele tá pedindo Tá pedindo, rapaz Tá Não veio nada Eu tenho essa última aqui Por favor, por favor E... Ah Beleza Eu saí pra pegar um Pokémon Um... A Master Ball E acabei capturando o Zekron Eu vou capturar o Zekron Eu ia pegar esse negócio Mas eu vou pegar o Zekron Eu vou pegar o Zekron Eu vou Com essa Master Ball aqui Não, não Tem essa não Eu tenho que pegar esse Zekron aqui Beleza Eu peguei o Zekron, gente Ah, moleque Ah, moleque Ah, moleque Ah, moleque Tá Eu vou ter que pensar Alguma coisa Pra gente fazer agora Porque já que a gente Não tem a batata A gente pelo menos Capturou o Zekron E o Zekron É um Pokémon Extremamente forte Você até percebe, né Tipo assim Nem tudo Nem tudo o jeito Que você quer fazer O que a gente sai Pra fazer, tá ligado Às vezes não dá certo Pelo menos Hoje A gente tentou Pegar Bastante Master Ball Mas acabou não dando E aí a gente pegou o Zekron Zekron é um Pokémon Muito poderoso De qualquer jeito Deixa eu ver se tem Alguma coisa de azar Aqui pra gente colocar O que será que dá azar Será que essa lágrima De ghast dá azar Pera aí Vamos colocá-la aqui Não, não dá azar Ah, o que pode dar azar Por aqui Hum, creme de mágrima Vamos tentar O que eu tiver aqui Pra dar azar Ah, baiacu Eu posso ter que dê azar Ah, se isso aqui Der azar Isso aqui também é É a mesma coisa, né Hum, azar, 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 azar Ai, meu Deus do céu Eu não tenho nada Que dá azar aqui Calma, eu vou levar Essa cita do Nether aqui Porque eu tô ligado Ela faz uma 100% da sorte, né E, ah, beleza Um aqui dá azar Uma coisa Que eu tenho certeza Batata que eu tinha esquecido Hum, eu acho que é só Eu acho que é só Pera aí A gente tem chance ainda, pessoal Pelo menos a gente tem chance Calma 20% Certo Vamos ver se isso aqui dá azar Dá azar, dá azar Nossa, que bom, que bom Calma, calma, calma Então Hum, vamos colocar aqui E ver se isso aqui dá azar também Tomara que dê Não dá Ai, meu Deus do céu O que que pode dar azar? Será que eu posso mostrar essas duas aqui? Não tem como Tá bom Pelo menos eu tenho mais duas chances aqui Calma, vamos colocar só isso aqui E a estrela do Nether Pra fazer uma 100% da sorte Porque aí pelo menos Eu tenho alguma coisa legal Imagina Mas eu tenho que quebrar as de azar primeiro Porque vai que vem um Master Ball E tipo, né Aí eu consigo capturar O Pokémon lendário que vem por aqui Hum, eu tenho seis Ultra Balls Bem, qualquer jeito Eu acho que eu vou conseguir Calma, vamos lá Vamos comer essas batatinhas bonituras E Vamos colocar essa aqui de azar no chão E quebrar Ah, veio ouro Você tá brincando com a minha cara Isso aqui não é azar Isso aqui é um azar fake Ah, não veio Isso aqui veio Ah, um Pokémon lendário Ai, nível 2? Mas por que ele veio nível 2? Mas tudo bem Vamos tentar capturar Mesmo se é nível 2 É o Landouros, né O Landouros, você tá ligado que ele é lendário, gente Ih, ele quebrou Ele quebrou Como? Ele é nível 2 Não tem como ele quebrar esse negócio Meu Deus do céu Eu tenho que capturar um Pokémon nível 2 E ele não é capturado Calma, eu tenho que pensar Algum Pokémon meu Ele tem dormia Algum ataque de dormir Que eu não tô lembrando agora Ah, quase não tem Mewtwo também não tem Nem o Giratina Calma, o Giratina deve ter alguma coisa Espera Esperando Vamos ver se o Giratina tem algum ataque Nesse Não Não Ai, meu Deus do céu Achei que o Giratina tinha alguma coisa Tá, vamos tacar aqui uma outra Pokébola nele Se não for capturar, tudo bem Eu não queria mesmo Não queria Eu tô tentando fazer a psicologia reversa Meu Pokémon Eu não queria mesmo Eu não queria esse Pokémon mesmo Eu tava aqui, ó Eu vou pra primeiro mesmo Não quero mesmo Não quero, né Nem queria Ah, você tá brincando Que ele não vai vir mesmo Eu tô ficando triste, gente Porque o Landonus é um Pokémon mó bom E por que ele levou dano do quê? Eu não tô entendendo Mas tudo bem Tá Hum Ah, eu tenho que pensar Eu tenho só uma outra ball Por favor Por favor Droga, não deu Não deu Eu tentei Vocês viram que eu tentei, né Hum Pronto Ah, ali deu esse negócio aqui É, pelo menos não foi tão Tão inútil Vamos tentar abrir esses restos aqui, ó Ai O duro que eu não tenho Ultra É, eu não tenho Pokébola Eu vou lá pegar Eu vou lá pegar aquelas Pokébolas normal lá Pelo menos Né, pelo menos é Pokébola, né Querendo ou não É Pokébola Tá bom, vamos lá Vamos Ai, eu achei que eu tinha alguma coisa que eu não tenho Agora que eu lembrei Meu Deus do céu Vamos voltar aqui pra cima E também Eu queria pegar meu Zekron já Já que eu tenho meu Zekron agora Eu queria ver Porque o Zekron Ah, os Pokémon Vamos combinar, né O Zekron é muito forte Tá, vamos pegar esses daqui, ó Esses daqui tudo Guardar aqui E vamos pegar o meu Zekron Eu acho que eu tenho um PC Ah, eu tenho Beleza Certo Vamos colocar o Zekron No lugar do Giratina por enquanto Vamos deixar o meu Zekron aqui Eu quero testar Esse poder da moda que ele tem Eu tô ligado Que tem o poder da moda interna aqui Que é o Zekron poderoso Vamos voar com o meu Zekron Vai voando Ele não voa Ele é um Pokémon Nossa, meu Deus do céu, gente Ai, você é decepção É o Zekron Você não voa Tuto bravo com ele Ele, se eu não me engano É o Pokémon, né Da Black White Não é? Ele é um Pokémon poderoso Calma, vamos quebrar aqui Não Gente, olha O Monferno Ele é muito forte Ah, esse daqui não Esse aqui não é legal Ah, beleza Ah, beleza Beleza Ah, coisa boa Esse daí é o outro Pokémon Mega lendário Vamos tacar Vamos tentar derrotar Não, derrotar Gente do céu Eu quase tive um infarto aqui Meu Deus do céu Se eu capturar esse negócio aqui E eu capturar isso aqui em off Vocês não iriam acreditar em mim Então eu vou capturar em vídeo, gente Calma Ultra Pokébolas Eu tô tacando aqui Pokébola nele aqui nem louco Mas ele tá escapando muito fácil Tô ficando triste Tudo bem, né Vai Beleza Kyurin Kyurin Meu Deus do céu Eu não tô conseguindo Vai Captura, por favor Não, ele não tá querendo ser capturado, gente Calma aí Eu duro que eu não tenho Pokémon que faz dormir Ai, eu não tenho nenhum, na verdade Vai Kyurin Kyurin Ah, por favor, Kyurin Será capturado pela Pokémon normal? Seja mais humilde Ó, Pokémon normal Ela pode ser uma Pokébola, tipo, meio Nossa, Pokébola fraca Droga, ele não tá deixando Ele não tá deixando Tô vendo isso Ai, meu Deus do céu Tomara que eu vou capturar ele Vai Eu tenho 100 Pokébolas Se ele não for capturado por 100 Pokébolas Esse cara é insistente Aí, eu já já vou falar Esse cara aí, ele é muito insistente Vai Ultra Vai Pokébola Vai Pokébola Por favor Ah, gente Eu não quero ser capturado Eu tô começando Ok, ó Eu vou gastar mais 20 Pokébolas Se ele não for capturado E aí, eu vou desistir dele Porque, pelo amor de Deus É um Kyurin Eu sei que é um Kyurin Mas, ele se ele não for Ele se não for capturado De jeito nenhum Com a minha Pokébola Não tem por que eu ficar Atacando a Pokébola Que nem louco nele Vai Ele tá matando Ele tá matando Meu Mewtwo Vamos aqui, ó Da Mega Evolução Do meu Mewtwo E dar a Recover nele Que aí ele fica Pelo menos Ele se defende mais E ele pelo menos Ganha a vida dele de volta Recover Vamos lá Ih, pronto Agora ele tá com o seu Recover Ih, ele morreu Ah não, ele morreu não Ufa, que bom Que bom, que bom Vamos atacar aqui Uma Pokébola No Kyurin Eu quero tentar capturar O Kyurin, gente Porque, eu tô ligado, gente Que tem como fazer Uma espécie de fusão Com o Kyurin Que o E o Pokémon Eu não sei se é o Kyurin Que faz isso Eu não tenho certeza Mas, se eu não me engano Tem como fazer isso, sim Se eu não me engano Não tem como Eu só preciso de um item certo Ai, meu Deus do céu Ele não Não tá deixando Calma Vamos lá Vamos tacar uma Pokébola Nele aqui Ah, eu devia ter usado Minha Kyogre De começo, né Porque a Kyogre tem um ataque De congelar ele E aí ele ficava congelado E eu tacava a Pokébola nele Ai, meu Deus do céu Eu sou muito burro Calma, calma, calma Ah, não Eu vou tacar mais Eu vou tacar mais 5 nele Vai Porque, pelo amor Se ele não for capturado Ah, gente Ah, eu tô vendo que ele vai ser capturado É, eu acho que eu já tô pensando Em existir do Kyurin já Porque se o Kyurin Não dá pra ser capturado Tudo bem, né Fazer o quê? A gente outra hora Encontra outro Kyurin Né, né Kyurin Fazer apoio psicológico nele aqui Calma 109 Vou tacar só mais Essa e mais uma Se ele não for Aí eu desisto Aí realmente eu desisto É, é, é Kyurin Desculpa Desculpa Se você não vai ser capturado Tudo bem, então Tudo bem Ah, então é assim? Então toma, então Porque você não quer ser capturado Take Ele me deu esse negócio de gelo Ih, meu Deus do céu Minha 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 Calma, calma, calma Calma Tem um Riolo aqui Riolo é sempre bom ter um Riolo Vai, seja capturado Riolo Ah, não foi Calma, calma Vou abrir outras Outras Lucky Box Vou capturando ele Ah, Tangela Esse aqui é um Pokémon lendário também Mas só que sei lá Ele não é muito forte não Não sei se vale muito a pena Eu acho que não vale nem um pouco a pena Na verdade Calma aí Vamos colocar aqui Não veio nada Nem aqui também não veio Riolo Você já capturado, amigo? Ai, meu Deus do céu O Pokémon chato Pronto Riolo Pronto Daqui a outra Pokébola Vamos ver se aqui vai Não Não foi Ah, outro Pokémon lendário Você tá brincando com a minha cara Mas eles são todos nível 2 Não sei o porquê que estão nascendo nível 2 Não tô entendendo isso Se eu entendesse isso Isso ia ficar, tipo É, tá bom, né Pelo menos Eu sei o que que é Mas ele não tá sendo capturado Esse daqui Ai, meu Deus do céu Se eu tivesse com a chuva de Master Ball aqui E capturasse o lendário Pelo menos Pelo menos eu ia ficar mais feliz, né Mas ele não quer ser capturado também Ah, gente Tá muito complicado, gente Eu vou tentar capturar isso aqui Se não der certo Se não der certo Tudo bem, né Fazer o que? Aí eu não tenho o que fazer Eu vou tentar capturar ele Até Eu capturar, gente Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço E se você gostou do Zekron Desculpa, gente Hoje não deu pra fazer O que a gente queria Mas pelo menos A gente capturou Um Zekron Um Pokémon muito lendário E outro dia A gente pode entrar Essa chuva de Master Ball Essa Master Ball infinita, gente Mas, pessoal Se você tem gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Se inscreva no canal Compartilha Para seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau